Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais uma gameplayzinha de Piston Tail O pano nosso Kina, Rafa Nunes com SZ, no servidor AOL, inclusive é o mesmo nick no Instagram, então segue a gente aí Lembrando, se você quiser ajudar, ou seja, a Rafa tem um item 100 no AOL pra Kina Dropar itens 80D, 80C, mano, a gente tá precisando de itens, a gente realmente não tem Uma coisa também que eu tenho que dizer pra vocês, é mandar uma poçãozinha pra ajudar a gameplay Eu vou agradecer vocês aqui e já comenta o teu nick e se tu joga em AOL ou outro subservidor, beleza? O outro servidor, né? Enfim, hoje a gente vai fazer umas questzinhas diárias do Owen, Caçador Owen, olha só Galerinha, estamos aqui, nosso Caçador Owen, olha, o tiozão barbudo A gente simplesmente tem que fazer o que, ó, a gente tem que caçar 15 Feegon e gigante de pedra 10 gigantes de pedra pra ganhar XP E a gente tá com nossa quest diária também que eu peguei da Estrutora Amanda Que é matar 50 monstros pra ganhar 3 Yessu, tá? Então a gente vai tentar completar essas duas questzinhas na live Eu vou ver se eu pego algum cristal Eu tenho que vender esses itens, né? Tô cheio de bagulho aqui Ai, lag, meu Deus do céu, lag, 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 lag Distribuidor, distribuidor, eu tenho mana, eu tenho divine Vou pegar só um, mano, só um divine E eu vou aqui na nossa querida Vizia Lavender Cara, eu já vou fazer aqui no depósito, né? Peraí, eu quero depositar, mano Eu vou botar tudo Eu não tenho clã Eu tenho cristal de Feegon Cara, eu nem sei o que eu preciso, na verdade Mas enfim, vamos vender os nossos negocitos ali Fazer um gold Gold Roger Pode já dar um MP10 A gente vem ruim, paga dedéu Ah, a gente Eu esqueci que não dá pra tirar Agora a gente bota fora A gente tem algumas coisas muito legais que a gente pegou aqui, né? Tem cristal, a gente deixa aqui Esses 26 aqui, mano, na moral já nem serve mais Esses 44 também A gente vai pegando por educação Mais ou menos isso 7zinho tacou, mano Lindo A gente ganhou umas... ganhou anão, né? A gente pegou do chão umas poções, mano Deu Organizado Agora vamos à luta, moleque Vamos fazer essa questzinha Matar 50 mobs e matar aqueles, né? Feegon e... Golem de pedra Estrada de ferro do caos, mano Vai dar bem na... onde a gente tem que matar Feegon e... Os golem gostoso, mano Ó, já tem monstro da quest Será que aqui é só monstro da quest? Acho que não, né, mano? Acho que é misto Monstro da quest? Não, não É monstro do evento Por enquanto nenhum Feegon É gigante de pedra Acho que a gente tem que matar Gigante de pedra Boa Aqui já tem... é quantos mesmo? 10 Bom que a gente já tem alguns aqui, né? Olha aí, ó Bonitamente pra gente aqui, ó Talvez demore um pouco mais Talvez Eu vou caçar eles pra fazer essa quest E ver quanto que a gente vai ganhar de XP Se vale a pena ou não, né, mano? Então... Então é isso, mano Já vai deixando teu like Tá gostando? Mano Bora jogar comigo Se tu já joga, então... Se tu já joga e não tem um personagem aqui, mano Cria E é pra nós jogar junto Daí eu pergunto Rafa, você tá ganhando dinheiro pra desbloquear, Rafa? Não, mano Nem Zenit, mano Nem tem shopping Por isso que eu tô pedindo aí pra vocês Quem quiser, mano Nick Rafa Nunes Vocês botam ali Qualquer coisinha, mano Já ajuda Ou se você dropar algum item também Guarda pra nós Beleza? Cara, matamos... Olha aí, ó Apareceu outro Figon Mano, a gente vai caçar, velho Dá um negócio que aparece toda hora Musiquinha frenética Não lembro quanto é que dá de XP essa quest, mano Acho que eu nunca fiz ela, na verdade Muita coisa que é nova pra mim, mano Falei que eu parei de jogar, né Em 2016 Tava uma alugadinha Pra ver como é que tava Mas não tinha aquela vontade de jogar, mano Agora, pelo menos, eu tô na gameplay Fazendo gameplay pra vocês Eu tenho uma vontade de continuar Os vídeos, né, mano A série É uma coisa diferente Olha Espírito do outono, velho Pirulito, droga Cara, tem que dropar um item bom, mano Eu não lembro que itens ela dropa Eu vou... Eu vou... Ouro Uiá, 12k Eu comemoro porque, mano Não tenho nada, né Aqui tem pedra e o valenzinho, né Mas a gente ganhou um golizinho Olha, ele é outro espírito Deixa eu matar esse aqui primeiro Não, não Vou matar Imagina se o espírito do outono Dropa alguma coisa boa A gente já tem um coração ali, né, mano Foi a 13 de gold Tá bom, mano Tá bom Eu vou invocar aqui, ó Um bargon Tem um bichinho ali pra me ajudar, mano Senão vai dar ruim aqui, hein A gente tem que matar 50 monstros, né A gente tem 13 adicionados Caracoles, mano Ô, tem que vir coisa muito boa, mano Não é tão fácil matar esse bicho, não, hein Uma luva Sagred Ih, mano Melhor que a minha 44 É assim que a gente vai trocando os itens, galera Dropou Ah, é melhor que a minha Já era, mano Ih, já era meus mob, mano Meus bichinhos já era, velho Vamos sair daqui Aqui, ó Gigante de pedra Vamos focar de volta nos Os mob que a gente tem pra matar Até agora eu não saí daqui, né, mano Pô, se der um XP Bonha, gente O papo, mano Um nível Tá Tá porra Aqui, ó Tem dois espíritos do outono Drop a gubom Pelo amor de Deus Chocolate ou leite, mano Que doideira é essa, pai Ai, árvorezinha Não me decepcione Ouro Cara, dropando ouro assim A gente não tem nada Tá maluco Deliça Ali, ó Árvore Eita Eita Opa Elixir Que isso, mano Ganhou uma Elixir, velho Não me pergunte Pra que que serve isso Humano especial Um carniceiro Não é carniceiro que a gente precisa Mas Entrou no nosso caminho avral, né, mano Galera do céu Vamos que vamos Ó, 67 Nível 60 Será que a gente consegue 70? A gente já matou Figon Falta bastante, mano Figon Figon não apareceu tanto, não Falta de pedra Eu acho que é mais Mais raro aparecer aqui Do que Figon A gente precisa também Completar com uns 50 monstros, né Então Vamos que vamos Ixi, mano Recuperou a vida Eu deco nesses monstros Recupero a vida, mano Pô, coisa chata, hein Pode simplesmente morrer Ó, um Figonzinho Pô, Figon eu acho um bicho chato, mano Ó, o Bruxigolano De evento, mano Muito top Se fizeram esses monstros, né Ó, um G Giants De pedra Hum, apareceu uma arbrezinha Na nossa frente Se ela der gold, mano 13 de gold Esse tipo que ela tá dando Perfeito Não temos nem o que reclamar Ó, 12 12 cai e 600, ó É uma coisa muito boa Nossa É tipo mais que o dobro Que a gente A gente ganha Ó, um Crypt Cara, pior que a Parece que a quantidade De mobs que tem no mapa Aumentou Opa Figon Vou matar o Muffin O Muffin me lembra O Bolinho, tá ligado Ó, bora Essa música Eletrizante No fundo A gente ainda tem 42 pontos de status Gente, não esquece Deixa o like aí Se inscreve no canal Comenta um outro vídeo Tipo, Rafa Faz um vídeo Fazendo isso No Prisão Teio Rafa Faz esse outro vídeo Fazendo essa outra coisa No Prisão Teio Olha aí Figonzinho Hum Vamos nas árvores De outono, né gente Elas tão dando Coisa boa É a primeira Primeira vez que eu vejo Elas nos mapas Ó, 12k A gente vai ganhar Uns 100k Só com essas árvores Se elas droopar Mas eu quero itens Tem chopp, né mano Chop Ó 24k de gold, mano Mais que os itens Que eu peguei Ih, ali ó Vários Figon Já vamos Fazer a festa Aqui mesmo, mano Olha aí, ó Olha aí Caraca, mano Mais duas árvores É assim que a gente gosta, mano A gente vai completando a quest E vai pegando No item shop Ah, me deu gold 12k de gold Falei, mano Ih, tem chopp, tem chopp Core Stick Tá ótimo Core Stick também é bom, mano Pra vender Um cacá já Galera que compra Que é uma beleza Pra mim que não tenho nada, né É money, mano É money Um giant de pedra Quantos faltam mesmo? A gente matou 9 de cada, mano É 15 de um E 10 de outro, ó Tá quase Tá balanceado, galera Tá balanceado A quantidade de mob que aparece E é rapidinho, né Eu comecei em 10 minutos A quest já tá acabando Deu um XP bom, então Deus do livro Ó, tem mais Golem de pedra lá, ó Treinamento básico De matar 40 monstros A gente já conseguiu, mano Eu jurei que ia acabar Esse aqui primeiro Opa, opa, opa Do Figon, ó Já era A gente precisava matar 10 Matamos Não, a gente precisa Matar 15 Figon Eu confundi Droga Vamos, enquanto isso Vamos caçar Figon, mano Ou seja, um bagulho amarelo Na tela me avisa, mano Fala, rapaz Ali, você passou Você deixou Cara, a quantidade de mob Que tem aqui é absurda Eu vou girando assim, galera Porque se aparecer Um daquelas árvores aqui da Aya Item de evento A gente volta, né Óbvio É, por enquanto Zero Só esses vermelhinhos Ah, nada Nada de amarelo, gente Nada de amarelo Foi, tem Isso aqui, ó Mais 3 Bonitinho Um do lado do outro ainda, ó Faz a fila Faz a fila Hum, mais duas arvorezetas ainda Na nossa frente XP já tá mais lentinho A gente não tá com item chopp Pra te ver a diferença, né, galera Com item chopp e sem item chopp Por aí de união Que ouro, mano Orito A gente ganhou esse elixir, mano Eu vou abrir a página do Prism E vou falar pra vocês O que que é o que, mano A gente precisa matar dois Dois Figon Caraca, mano Minha vida foi lá embaixo agora Me passei, hein Dois figon, mano Um figon Já tamo aqui, ó Ali, ó Já era aí Duas árvores de outono de brinde Cristal de rei hopp, galera A gente precisava A gente tava precisando, moleque Nossa Eu felizão aqui Pra um item que, tipo É um batalha Completamos a quest As duas quests Vamos ganhar três itens chopp Que é o pergaminho resu Tá na quest diária E a gente ainda vai matar aqui, ó Tomara que venha coisa boa, mano Pelo amor de Deus Ouro e Ah, mano Vai vir ouro e ouro Tô até vendo Tá bom, tá bom, tá bom, gente Olha ali, ó Quase 200k Só matando essas árvores, mano Vem cá, tia Vai vir ouro Não Item chopp Ouro Caraca, apareceu mais duas Ai, mais uma Ori de união Tá, tá Tem uns que são bons Tem uns que não são Ouro A gente completou a quest já Completamos Mano, não dá pra fazer um vídeo só caçando essas árvores, né, mano Pra ver o quanto tempo a gente consegue uns itens legais Não dá, mano Ali, ó E aí, ó Apareceu mais duas Mana especial É, no nosso caso a mana especial não é boa, né, mano A gente queria um Uma coisa pra up O goldzinho, né, mano Ó, apareceu mais duas Cara, eu quero sair daqui e completar a quest Mas aparece essa árvore do outono, véi Pirulito Pirulito É, mano Pirulito também é outra coisa que não A gente não consegue usar, né Não é da nossa classe Chocolate é bom É pra nossa classe Caraca, mas eu tô me impressionando que tá aparecendo bastante Desse Árvore de outono, né Já que tá paradinho um pouco aqui, ó Peraí Só quero ver aqui rapidinho Pra falar pra vocês Priston Trail Rapidão, galera Rapidão Esse evento Que é o evento especial de outono A árvore Ela pode dropar Ouro Poção de mana especial Core Stick Core de união Summon Core de união Pirulito de coração Pirulito de chocolate Chocolate branco Ah, então as coisas melhores são Chocolate Chocolate branco E Elixir Brum E Core Stick, obviamente, né, gente Core Stick É um core Bom, mano Pra vender e tal Fazer um goldzinho Esse aqui, ó Não, não É movendo-se para o personagem É muito bom Daí vendemos ele E é sucesso, mano E aí, árvore de outono Pô, mas se a gente pegar esse Elixir Ela dropa esse Elixir aqui, ó Ó, Pirulito de coração Ah, é bom pra nós Esse Elixir O que ele dá, ó Eu vou falar pra vocês, ó O Elixir pode ser trocado No 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 Ele consegue um anel de outono Um E Or de um dia Se você der um sol Seis Hidens No Core Stick Se você der um core Seis cores de navio Com um sol Mas você precisa do sol, mano E o anel de outono Dá sete É sete dias, mano Uma pedra azul e uma pedra vermelha também Caraca, mano É bom Um cristal de que é o Vezu Mano Doce O problema é comprar sol, né Esse é o problema O negócio é top Mas como é que eu vou comprar um sol Ou dropar um sol Sendo que não dropa sol Daí me ferda, né, mano Vamos Vral aqui, ó Cara, mas vamos completar a questzinha Esse é o evento de outono Eu vou dizer que o sol Eu pensei que Só trocando já ia ser bom Mas eu pensei de um sol, mano E o que ferra, né Os caras devem estar botando Assim com o cacau-sol agora Vamos voltar aqui no Não, peraí que eu tenho Fazer a venda, né Mano, o pirulito Não nos pertence Cara, a gente conseguiu um belo gold Real oficial A gente vem aqui, ó Vamos ver o que a gente vai ganhar dele Ó, a gente tá com isso aqui, ó, galera Primeiro a gente vai completar a questzinha dela Que ela já tá aqui no caminho Esse doutor Amanda Só vai dar três Três resu, ó Boa Cara, isso aqui depois Não precisa nem comprar, mano E o caçador Owen, ó Vinte por cento Caraca, mano, ganhou um XPzinho bom, hein É uma vez por dia só que dá pra fazer? Uma vez por dia Mas a gente ganhou um monte de força mágica E XP, né, mano Que é muito importante Cara, então foi isso, galera Esse foi o videozinho fazendo as quests diárias Da instrutora Amanda, né E do caçador Owen Se vale a pena Cara, vale, mano Porque tu faz rapidinho E dá pra fazer as duas ao mesmo tempo Inclusive igual eu fiz, tá Então, gente Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E, mano Se quiser me mandar algum item Rafa Nunes tá ali Nível 68 Servidor Owen, beleza? Então, gente Valeu, falou e fui